Bom, boa noite. Vamos dar início então ao primeiro encontro desse seminário de psicanálise política. É uma ideia lançada pelo Mauro, que me convidou para coordenar junto com ele. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Ricardo Goldenberg, interlocutor do Vox já de outros momentos. Quando falta você falar de psicose só aqui, porque depois já foi mulheres, agora é política. Mais uma, acaba o nosso... Bom, o Ricardo publicou recentemente Desler Lacan, pelo Instituto Langage. Um outro livro que é dos meus favoritos, que ele escreveu, é o Círculo Cínico, ou Carola Lacan, porque negaram a psicanálise aos canalhas. Eu acho que tem alguma que também é político. Então, acho que tem um conjunto de ideias lançadas ali que continuam bastante atuais. O que dizem bastante dos nossos tempos hoje. E o nosso interesse em chamar o Ricardo aqui é porque ele pensa a política, a relação entre política e psicanálise, de um jeito, como a gente estava conversando aqui, fora dos clichês que a gente ouve comumente aí no meio psicanalítico, nas redes sociais, quer dizer, uma tentativa de, de fato, pensar a política e a psicanálise para além de questões que estejam na moda. E, eventualmente, até, assim, a contrapelo do que está na moda. E, não à toa, instiga alguns debates. Então, vou passar a palavra para ele agora. Ouviremos o que ele tem a nos dizer. E, depois, a gente troca uma ideia. Pode ser? Obrigado, Ludu. Obrigado, Mauro. Obrigado, Vox. Na verdade, isto é uma interlocução continuada. É um work in progress. Estava rindo comigo mesmo. Porque o que pensei fazer aqui é continuar com uma fala que se iniciou em outro lugar, em 2016, no CEPI. Mas o público de lá não compartilha, como imagino que vocês compartilham, uma série de conceitos lacanianos. Então, eu deixei de fora toda uma série de perguntas, porque não tinha lá interlocutores para essas perguntas. Mas aqui tem. Então, Du e Lu, acho que também, estavam lá naquela conferência. Então, eu queria fazer uma síntese do que eu disse em 2016. E retomar daí, digo, o que eu queria trabalhar com vocês especificamente, é uma pergunta que eu tenho. Ou seja, eu tenho uma pergunta e não tenho uma resposta. Estou tentando... As minhas tentativas de resposta é o que pretendo compartilhar com vocês. A pergunta que eu me fiz, e não é de hoje, é da primeira vez que eu li a teoria do discurso de Lacan, que é de 1969. Foi, bom... O cara diz que há uma novidade histórica, que é uma espécie de sintoma na cultura, que ele chama de discurso psicanalítico, do qual ele próprio pretende mostrar a estrutura e o funcionamento. e esse discurso é a condição de uma prática, que seria o que os analistas fazemos. E ele escreve isso com matemas. Mas como ele define toda a realidade discursiva, como não haveria nenhuma realidade prediscursiva, e ele diz, bom... O modo como esta realidade se constitui, ele escreve com essa teoria do discurso, que deveria dar conta, digamos assim, basicamente dos laços, das relações sociais fundamentais. E ele situa o discurso analítico, ou do analista, e essa diferença é bastante importante. Por enquanto, fica ambíguo, porque é ambíguo no próprio Lacan. Ora, ele fala do discurso do analista, eu vou dizer duas palavras sobre isso daqui a pouco. Esse genitivo de, o discurso de, o analista, e ora ele fala do discurso analítico. Eu sou da época, lá atrás, 84, 85, quando o pessoal de Campinas, acho que foi Kekinato, trouxe o Clavrol. que Clavrol veio nos falar sobre a ordem médica, e ele pensava... Tem um livro, inclusive, que se chama Ordem Médica, um livro que talvez seja um pouco adaptado, mas é um livro bem interessante, uma tentativa de pensar a ordem médica a partir do discurso do senhor. Sim. Tem muitas críticas sendo feitas, mas tem a virtude de ter sido o primeiro e de ser um trabalho de pensamento, que é uma coisa rara. Digo, em ruptura... Para que haja pensamento, você tem que estar em ruptura com o dogma, com a doxa, e isso o Clavrol tinha. Enfim, mas o que eu quero dizer é que quando se apresenta o discurso do analista como uma relação social, como sustentação, ou como a forma estrutural de um modo novo na história, digamos assim, de Lacan diz que seria o último a aparecer historicamente, essa gênese... Bom, não importa. É um problema. Pensá-lo geneticamente, a mim me parece que é mais um modo de dizer que outra coisa. Mas não importa. O fato de propor que a relação analítica, a relação que se poderia escrever ou pensar como analítica, seja uma relação social e um contrassenso. Porque a escrita mesma do discurso do analista impede, desfaz, impede a significação. E não existe absolutamente a menor possibilidade de pensar numa relação social que não esteja sustentada numa forma qualquer de significação. portanto, a própria operação inerente ao discurso do analista seria como que contraditória à ideia de relação social ou outra. Porque a relação de significação está rompida. E isso que vou trabalhar com cuidado hoje com vocês. Agora estou contando o miolo da minha pergunta, vou compartilhar os modos como eu tentei responder isso. Porque creio que para pensar a política da psicanálise e na psicanálise, responder-me a essa questão era o que me faltava como um passo a dar em relação ao resumo que vou fazer do que eu tinha colocado em 2016 lá no CEP. Para propor para eles, eu vou rápido com isso aqui, se alguém quiser que eu pare e explicite alguma coisa, só dizer. Enfim, são coisas mais conhecidas. Em todo caso, o que eu colocava ali é que era uma oposição. Em 2016, meu intuito era opor à ideologia política. Eu dizia que, longe de que a ideologia seja o fundamento da política, como poderíamos ser levados a pensar, porque os partidos políticos são todos ideológicos necessariamente, ou seja, sustentam uma ideia de como gerir a coisa pública, aos destinos da república. Enfim, o programa político se sustenta necessariamente numa ideologia. A ideologia, portanto, pareceria ser inerente à política e eu propunha que, estricto senso, do modo que eu penso a política, a ideologia seria o contrário da política, porque a ideologia seria uma tentativa do uno. A outra tentativa do uno, idêntica em sua estrutura, seria o amor. Enfim, foi uma fundamentação disto. A política, como é pensada no jeito latocenso quando se diz a política e os políticos, que é a política comandada pela ideologia, que é só o que vemos nas redes sociais, enfim, a prática, congresso, deputados, eleições, quando se fala em corrupção, quando se fala no que for, e essa política que está liderada pela ideologia, este é o governo provavelmente mais ideológico de todos os que já aconteceram no Brasil desde a democratização e ele se diz não ideológico e contrário às ideologias, porque para ele, que responde exatamente à minha ideia, a ideologia a ser combatida é a ideologia dos outros. Então, a não ideologia dele seria a noção de verdade, a verdade somos nós, não entro nem nessa imbecilidade que Deus teria colocado ele, essa imbecilidade que Deus teria colocado ele, me foi dito uma vez por um paciente riquíssimo que eu atendia que não me pagava, ele dizia que Deus me trouxe para ajudá-lo, ou seja, era o jeito dele ser grato ao trabalho com ele, mas ele não me pagava, ou seja, ele não carregava dinheiro, eu não tinha maquininha de cartão, esquecia de mandar a secretária me pagar, até um dia que eu disse que Deus me mandou a ele, mas que ele me constrangia para caralho, porque eu tinha que ligar para a secretária para mendigar meus honorários como se eu fosse um dos empregados dele, enfim. Então, vamos lá, a ideologia como uma tentativa do Uno, eu propunha a política, a partir, eu vou voltar a isso, o que eu quis desenvolver na época lá no CEP foi um aforismo que eu acho particularmente instigante, que era o inconsciente e a política. Então, para pensar o inconsciente e a política, a gente tem que, é a minha proposta, isso tudo para mim se sustenta. A ideologia se propõe, ideologia como tentativa do Uno, Uno esférico, com um centro que obviamente seria o centro da doxa ideológica, que seria obviamente equivalente à verdade sobre a coisa pública, etc. Então, esse seria o modelo da política como ideologia. A política propriamente dita, eu dizia que tínhamos que pensá-la como uma elipse, na qual aqui está o Amio ou ou deixe-o, né? Sim, Amio é fazemos um, estamos dentro e os que estão em dissidência ou em discordância estão fora, são os nossos inimigos, que é a política ideológica. Bom, o partido mais ideológico é o de Bolsonaro, claramente, isso é óbvio. pensar a política propriamente dita de um modo elíptico colocava um centro ocupado pelo amor, o amor identitário, o amor que sustenta a identidade em si, o amor que sustenta um. Por isso é importante que, digo, as duas tentativas do uno são a ideologia e o amor, né? que no fundo tem a mesma estrutura. O amor narcisista, estou entrando na, não estou pensando no amor lacaniano, estou pensando no amor narcisista, o amor freudiano, digamos assim, tematizado por Freud. A minha proposta, então, a política da diferença ou a política como diferença tem um polo ocupado que seria a nossa prática política porque se finalmente fazemos militância, somos militantes, pretendemos trazer para nós e para nosso programa isso uma forma de amor, mas existe um polo virtual para o giro com a elipse que seria o ódio, o ódio do outro, que está o tempo todo em ação, não como excluído no âme ou deixe, ou seja, que está incluído no próprio movimento elíptico. Eu entendia que a própria prática analítica e toda a política que se prese de ser política tinha esta estrutura. bom, esse era um pouco, desenvolver esta ideia foi o que eu fiz em 2016. Então, o inconsciente é a política, o contrário seria ideologia, a política e o inconsciente seria ideologia, pelo que acabo de dizer, se a gente inverte a política e o inconsciente é porque partimos justamente de uma leitura ideológica que pode ser uma leitura ideológica da psicanálise. Que o inconsciente seja a política me parece ser uma dedução imediata, diria, da ideia de que o inconsciente era definido por Lacan parêntese, parêntese de desleitor. o conceito do inconsciente foi uma pedra num sapato de Lacan toda a sua vida, toda a sua vida de Lacan. Ou seja, aparece como um problema em 1936 e tem todo um percurso que... Isso está preparado, aliás, eu estava pensando em propor um curso sobre isso. Como, o que Lacan diz sobre o inconsciente do começo do seu trabalho em 30 e... finais dos anos 30 e até o último seminário. Que aparece como diluído numa noção butada de que é lume bevu. Enfim, se a gente não se torna... se a gente não faz uma leitura ideológica lacaniana, o humor com que o conceito de inconsciente é dissolvido é uma coisa que haveria que trabalhar. Então, esta ideia de pensar o inconsciente como discurso do outro foi a primeira tentativa de dar algum sentido a um contrassenso. a representação inconsciente de Freud é insustentável. Ou seja, Lacan viu esse contrassenso na década de 30 e tentou resolvê-lo mudando a concepção de linguagem. e eu creio que é a coisa mais importante que Lacan fez e que isso não é trabalhado do jeito que deveria, na minha opinião, porque como ele não fala explicitamente disso, fala o tempo todo disso, pratica isso, mas não fala muito, porque ele tem uma concepção de linguagem extremamente particular. Então, o inconsciente definido como discurso do outro lê automaticamente a teoria freudiana de psicologia das massas e análise do eu sem grandes dramas. Ou seja, não há, não existe o individual. A subjetivação nos vem do outro, portanto, o inconsciente seria social, entre aspas, relacional, se vocês quiserem, de saída. Bom, são coisas sabidas, passo rápido por isso. ter o poder, estar no poder. Ter o poder é a premissa ideológica do um, do uno, do mestre, aquele que tem o poder. A democracia, justamente, pretende introduzir que o poder, ninguém o tem, se está no poder, e isso tem a ver com o outro no sentido do dois, não do uno, do um, se não da diferença. Bom. Ok. Amamos o mesmo, desejamos o diferente, aí está a teoria lacaniana do amor. Incluir meu livrinho sobre o amor, do amor louco e outros amores, era uma tentativa de pensar essa diferença entre o amor freudiano do uno e um amor que incluiria o dois, que seria justamente incluir o desejo no amor que lhe é antitético. Bom, enfim. isso era, então, alguma questão aí, porque o próximo passo seria um pouco mais específico da teoria do discurso. Nada? Ok. Então, vou algumas coisas rápidas. O inconsciente freudiano, para o inconsciente freudiano, creo que o modelo do inconsciente freudiano é o sonho, mas me parece que o modelo do inconsciente lacaniano é o ato falho. não que seja contraditório, mas creo que pensar o inconsciente modelizado pelo ato falho, que foi o que Lacan propôs em Formações do Inconsciente, seminário 5, 6, 5. Aliás, é isso interessante, ou seja, ele propõe o inconsciente a ser pensado como um modelo do ato falho, porque o ano anterior, quando trabalhava na psicose, apresentou em sociedade o significante, o significante lacaniano, não o significante de Saussure. Então, armado com essa ferramenta que é seu significante, isso me parece importante, porque a assimilação que se faz automaticamente entre o significante de Lacan e de Saussure é nefasta para a psicanálise. É a fonte dos piores mal entendidos, porque parece que estamos falando do mesmo e não estamos falando do mesmo. Digo coisas, eu sei que você concorda com isso. Então, no seminário 3, dedicado a Schreber, ele apresenta o mais interessante desse seminário, me parece, a apresentação do conceito significante. E o coloca em prática no grafo, constrói, inventa o grafo no ano seguinte, justamente para pensar o inconsciente modelizado pelo ato falho. por que pelo ato falho e não pelo sonho? Porque no sonho aparece escondido o vazio, o buraco, a interrupção, a fenda que se torna sinistra para o sujeito, etc., que faz aparecer justamente o lugar vazio na elipse. Então, ele encontra... por isso o esquecimento do Sr. L é modelar, porque aparece como um furo no discurso, como um buraco, e esse buraco é operacional, etc. Enfim, conto para vocês coisas conhecidas. Bem, então vamos um pouco mais precisamente a esta ideia, porque se o inconsciente vem junto com outra coisa. O inconsciente é a política e em letro de tem o seguinte, o avesso do discurso do analisante é o inconsciente produzido pela interpretação. Sendo que antes de novo, o avesso é no sentido do frente e verso do tecido, mas esse tecido é uma fita emébios. Então, se eu pensarmos por uma questão didática como um tecido e seu forro, que seria uma leitura mais intuitiva do grafo, temos que sempre lembrar que o forro do eu seria a fantasia inconsciente. se colocarmos ambos em continuidade em outra topologia, não muda nada a não ser que pensando separado a gente não tem como pensar a operação analítica. mas, colocar que o avesso do discurso do analisante é o inconsciente produzido pela interpretação, vocês veem a tortura do termo inconsciente, do conceito de inconsciente. Inconsciente produzido, não é inconsciente antes da interpretação. Assim como antes, ele dizia que o recalcado é o retorno recalcado. bom, tudo isso parece um jeitinho lacaniano de dizer o mesmo de Freud, está dizendo o contrário. Não há um inconsciente já ali a ser descoberto durante a associação livre pelo analista. Há um novo laço, uma nova relação, se querem, que em determinadas condições produz um inconsciente para ser analisado. E o que se prova, deixa eu ver se eu tenho essa situação, antes disso, ele diz que o inconsciente surge da interpretação mesma, não tem nenhuma ambiguidade. O inconsciente surge da interpretação mesma, não está antes dela. Estou citando, está entre aspas isso aí. E o avesso do discurso do analisante e o inconsciente é produzido pela interpretação. Bom, mas, porém, todavia, esse é um quadro branco assim, de boa qualidade. Ele tinha definido associação livre com o discurso do maître, idêntico, até o discurso do paciente em análise, ou seja, o discurso do inconsciente a ser produzido, tudo isto são sinônimos. mestre e senhor e mestre e senhor são as referências de Barthes e de Foucault e de Althusser em Lacan. em 69, ele está dialogando, o cara não tira sozinho da manga a teoria do discurso, está dialogando com Althusser, que tem a própria, com Foucault e com Roland Barthes. Então, a tirania da língua, o totalitarismo da língua que Roland Barthes fala é totalmente condicente com a ideia do discurso do senhor. Aqui, só uma observação entre parênteses sobre o D, discurso D, do mestre do estético, do scholar, do universitário, do analista. Lacan dá uma dica preciosa nesse texto que se chama Le savoir du psicanalista, que acho que é contemporâneo de qual seminário? Isso. Ele disse esse D, dos discursos, tem que ser lido no sentido objetivo ou não subjetivo. diz isso em passão, não retoma. Vocês veem que é uma bomba sobre a interpretação natural que fazemos no discurso, porque quando a gente pensa o discurso do mestre, a gente pensa o mestre fala. O discurso do mestre seria o discurso do senhor e amo e o que ele diz. Esse seria o discurso subjetivo. O discurso do mestre no sentido subjetivo seria o mestre que toma a palavra. O discurso do histérico, do ponto de vista subjetivo, seria o discurso do nosso paciente, quando falam. É assim que fomos ensinados. O discurso do analista é o analista que fala e interpreta. O analista, o discurso universitário, é o professor dando aulas. Eu. Dando aulas. Bom, quando o cara propõe que o ECD deveria ser entendido no mesmo sentido do magistro de Santo Agostinho, o magistro de Santo Agostinho é o discurso sobre o mestre. Não é o mestre fala. Santo Agostinho tem uma teoria sobre o mestre e é essa teoria que seria o discurso do mestre. E Lacan propõe que se os quatro discursos sejam lidos, tá bom, também no sentido subjetivo, mas digamos, eu peguei essa deixa de que deveriam ser lidos no sentido objetivo porque nos abre um caminho de pesquisa espetacular. mencionei isso em passão no Desleituras o outro dia. Ou seja, o discurso do mestre seria o de Aristóteles ensinando a Alexandre a ser mestre do Império, o senhor do Império, ele era o preceptor de Alexandre futuro Magno, Alexandre Magno. Então, o discurso do mestre seria o discurso de Aristóteles mostrando a Alexandre como ser um amo. Esse seria o discurso M do mestre. O discurso do histérico seria o discurso seria os estudos sobre a histeria de Freud. Então, a teoria freudiana que funda a psicanálise como teoria da histeria seria o discurso do histérico. Freud que torna a histeria pensável, ou seja, o que conhecemos como psicanálise. O discurso do analista aqui, ele não diz, sou eu que digo, o discurso de Lacan pretendendo sistematizar o que Freud não podia pensar, que é justamente a psicanálise. Então, o que Lacan chamava seu ensino, Duncker me disse uma coisa interessante sábado, a propósito do que Rinaldo disse, Freud tem uma obra, Lacan tem um ensino, Jacques-Alain Miller, uma orientação, whatever that means, isso nunca é definido, não sei, não me importa, mas a ideia é que o ensino acontece como está acontecendo, quando o cara morreu não tem mais ensino algum, e o que nós estamos fazendo mal e porcamente é construindo uma obra, a de Lacan, mas se construímos uma obra temos que ter alguma coerência para poder dizer, bom, nesse sentido, Miller constrói uma obra, Miller, enfim, as críticas que eu faço não deixam de reconhecer que ele se deu o trabalho de construir a obra lacaniana, do jeito dele, digamos, se há obra lacaniana é graças a pessoas como Miller que sistematizam, digamos assim, o sistema todo e dizem que é uma obra, por isso que a epígrafe do meu livro de Schler é como a mosca que está preservada no Amba para nada saber do seu voo, o voo da mosca seria o ensino vivo e isso morre com aquele que ensina. Mas, enfim, o discurso do analista então seria o discurso de Lacan sobre a psicanálise que torna a psicanálise pensável, o do histérico seria o de Freud que permite teorizar a histeria e funda a prática que nos define, o discurso do mestre seria o que pode ser pensado sobre a própria mestria da linguagem enquanto tal. Bom, isto é um parêntese metodológico, digamos assim. Volto à minha ideia anterior. o discurso do mestre ou da associação livre ou inconsciente são o mesmo discurso, ele diz o inconsciente é a política, portanto, a política haveria que pensá-la assim, o avesso da política vai ser o discurso do analista, que também é o avesso do inconsciente, isso é bastante importante, o discurso, se o avesso do discurso do paciente, nesse sentido, não estou colocando o analista em relação ao discurso histérico, como em geral se faz, se não em relação ao discurso do mestre. A histerização do discurso que permitiria que tenhamos um paciente em análise e nada mais ser que criar as condições de possibilidade para a associação livre que é a prática do discurso do mestre que é uma reprodução da alienação. Estou citando mal e porcamente a lógica da fantasia. A lógica da fantasia propõe que a tarefa de fazer uma análise é uma reprodução da alienação originária. A alienação só é originária não geneticamente, se não deduzida de um modo lógico. Mas, digamos, seria uma reprodução da alienação que faz aparecer uma novidade que precisamente eu não sou do inconsciente, ou seja, cria um inconsciente e que tem a estrutura do discurso do mestre que Lacan escreve, como vocês sabem, como a própria relação de significação. Que não é... Uma coisa que eu quebrei a minha cabeça durante muito tempo é precisamente por que diabo o cara colocava quando estava pensando isso a impotência aqui e a impossibilidade aqui onde teoricamente a seta diria há uma relação. Bom, eu me dei uma resposta a mim próprio sobre a forma de um ato falho quando estava falando da tentativa do impossível. A tentativa do Uno me fez lembrar... Eu falei... Eu escrevi Tentativa do Uno e me lembrei de um quadro de Magritte. O quadro de Magritte se chama Tentativa do Impossível e é um cara, um homem, que está pintando uma mulher no ar. Ou seja, um quadro pintado por Magritte. Esqueci, senão teria trazido uma reprodução. e ele pinta uma mulher para ele. Está terminando de pintar os pés, digamos assim, o resto... Obviamente, o pintor e a mulher pintada, porque estão dentro do quadro, são homogêneos, mas digamos, o quadro se chama Tentativa do Impossível, a ideia de pintar uma mulher para mim próprio. Então, eu pensei, quando se fala das... Porque Lacan está fazendo referência, evidentemente, os famosos impossíveis, impossível governar, impossível educar, impossível analisar, ou seja, impossibilidade médica de curar. Mas isso não quer dizer que não se faça. Isso quer dizer que são as tentativas de impossível que necessariamente produzem um fracasso e que este fracasso seria verdadeiramente o nosso único sucesso. E isso está a desleer num capítulo inteiro justamente em que eu trabalho o fracasso como objeto. Eu creo que o primeiro em trabalhar no fracasso não como malamúria, que seria o problema dos neuróticos, que pensam o fracasso como uma coisa a ser superada, enfim, como impotência, aliás, não como impossibilidade. A tentativa do impossível dá num fracasso que não é qualquer um. Os modos de fracassar são o nosso sucesso de qualquer análise. Então, como interpretar o ato político seria indicar o modo da tentativa da impossibilidade do ato político preciso em determinado momento com determinado gesto político de um governante, por exemplo. Se isso é possível pensá-lo e se alguma ação a fazer em relação a esse pensamento, aí teríamos uma ideia não aplicada, mas, digamos, uma ingerência da própria psicanálise na coisa política seria justamente como pensar estas impossibilidades que o ato político produz. Quem faz o ato político é quem está no poder, evidentemente, não vou ser eu. era nessa pegada que eu disse que um eslogan como o de Sarney só podia ser um fracasso. Não pode... Tem que dar certo era o eslogan de Sarney para os que lembram. Tem que dar certo. Quando Sarney saiu com o eslogan em cadeia nacional, tem que dar certo, eu disse fracasso dá garantido. é a própria enunciação super egoica, tem que dar certo, obviamente. Da mesma maneira, eu pensava que, sem medo de ser feliz, do PT era um desastre como o eslogan. Porque todo mundo foge da felicidade como da peste. Bom, não importa. aqui o importante seria que o avesso deste discurso, que seria o discurso do analista, também funciona como o avesso da política. Da política do uno, porque isso aqui é uma tentativa falha de fazer uno. e justamente na tentativa de fazer uno, o uno da significação vai ser produzido esse plus que faz um buraco no uno e que relança todo o movimento. Nesse sentido, isso que aparece aqui como objeto A, que seria o buraco no uno, é o que estaria colocando na elipse no ponto do ódio. O ponto do amor são as tentativas de fechar a significação como uno. A ontologia escrita como vergonha, a vergonha de fazer ser, é justamente porque toda tentativa de constituir o uno do ser faz aparecer o falo e, portanto, é sempre obsceno. Lacan termina dizendo quando encontrei essa citação ontem, antes de ontem, sei lá, e passei para o pessoal e da contrabanda, que eu achei fenomenal. Isto é do seminário Le Santon, ou seja, é bem posterior. assim chamada sexualidade de Freud, diz Lacan, assim chamada sexualidade de Freud, que nos diz asexualidade, etc. Assim chamada sexualidade de Freud, consiste em notar que tudo que diz respeito ao sexo é sempre uma mancada, no sentido de uma falha. Estamos, então, na tentativa do impossível que necessariamente produz um fracasso, ou seja, uma forma de falhar. Em Desler tinha botado a ideia de que o verdadeiro objeto da linguagem, na leitura lacaniana da linguagem, é como o significante fracassa o referente, como erra o referente. Nesse sentido, o fracasso da linguagem, de dar conta do referente e o próprio objeto da linguagem para Lacan. Esta ideia me parece que percorre de fio a pavio todo o ensino lacaniano. Claro, às vezes fala de vazio, às vezes de nada, às vezes de buraco, enfim, o buraco, como diria a Dominique. Mas é isso. assim chamada a sexualidade de Freud consiste em notar que tudo que diz respeito ao sexo é sempre uma mancada, falha, é a base e o princípio da ideia mesma de fiasco. Fiasco é abrochada, é um encontro maravilhoso que viria e o cara não consegue encontrar a pica por nenhum lugar. ou então a ejaculação precoce. O protótipo de fiasco é esse. Tem um filme, a biografia de Billie Holiday, que começa com um fiasco. Começa com um garanhão que praticamente quer estuprá-la, mas que fica impotente e pela vergonha de ficar impotente enche-la de porrada até mandá-la para o hospital. Começa assim. Então, esse seria o fiasco. Então, é a base e o princípio da ideia mesma de fiasco. Que tudo que diz respeito ao sexo é sempre uma mancada. A mancada mesma pode definir-se como o que é sexual em todo o ato humano. Ou seja, todo o ato humano faz aparecer justamente a impossibilidade de fazer o uno de uma significação bem sucedida. A mancada mesma pode definir-se como o que é sexual em todo o ato humano. É por isso que existem tantos atos falhos. Freud indicou de um modo perfeitamente claro que um ato falho sempre tem a ver com o sexo. O ato falho por excelência é precisamente o ato sexual. E é disso que o povo está sempre falando. Bom, então, retomando, em radiofonia, a dupla inscrição freudiana lembra essa ideia de que por que fracassa o Freud explica. Porque Freud encontrou que comunicar o recalcado ao paciente não assustava o recalcado, que o paciente entendia perfeitamente, mas continuava recalcado, recalcado. E Freud, que trabalha com um modelo euclidiano, digamos assim, espacial, propunha isso como uma dupla inscrição. O bloco mágico, enfim, para quem leu isso aí, ou seja, está inscrito na consciência, mas continua inscrito no inconsciente como recalcado. Lacan disse que esta topologia não lhe convém. E propõe em radiofonia o seguinte, a dupla inscrição freudiana não consiste em nenhuma barreira saussuriana. Bom, aqui ele está falando dele próprio e diferenciando-se de Ferdinand Saussure. Está falando da baixa entre significante e significado, que para Saussure não há tal, certamente não desta maneira, não há significante sem significado nunca. Esta asimetria na qual os significantes mesmos produzem o significado é a desleitura lacaniana de Saussure. Então, a dupla inscrição freudiana não consiste em nenhuma barreira saussuriana, mas na prática mesma, a prática mesma é a psicanálise que coloca a associação livre a funcionar e permite justamente produzir o avesso do discurso do inconsciente pela interpretação. Então, a dupla inscrição freudiana não consiste em nenhuma barreira saussuriana, mas na prática mesma que coloca o problema a saber o corte que o inconsciente ao desistir-se demonstra que não consiste senão nele. Então, o inconsciente consiste no corte porque uma vez que eu desfaço ou que eu produzo uma nova significação que altera a significação constituída, aquilo que o inconsciente deixa de ser. modelo. É por isso que a contrabanda, a banda de meios é modelo, porque ao cortá-la você desfaz a estrutura moebiana, portanto, dá para dizer de um modo, digamos assim, elíptico que a superfície consistia no corte, porque é no corte que aparece a estrutura no momento mesmo em que se desfaz. o inconsciente aparece como o inconsciente no momento mesmo em que a interpretação o desfaz. Então, não precisamos de nenhuma dupla inscrição. Se tem dupla inscrição é porque o inconsciente não foi desfeito, ou seja, porque Freud nesse momento não juntou lei com crê. A dupla inscrição é lei e crê separados, que costumamos escrever sei lá, como esse um e esse dois. Magno, aliás, é quem falou do significante como bífido, porque a interpretação na verdade seria o único significante que aparece como dividido em dois. Esse é o inconsciente que se desfaz. Qualquer exemplo da interpretação serve. Enfim, o que eu contei do meu último astrofalho serve. O Julie e Jali. Bom, vai de novo, perdão para a repetição, mas alguns aqui não ouviram isso. Só serve por ser o último, mas qualquer um serve. fiz um laudo psiquiátrico em inglês para mandar um paciente para os Estados Unidos e na cartinha que mandei para a psiquiatra que me pediu, escrevi para ela em inglês, porque estava escrevendo em inglês, que estava mandando o formulário que ela me mandou devidamente preenchido. devidamente preenchido. Sim? Só que eu escrevi Dali, que quer dizer tediosamente tediosamente dal tegio. Sim? Um L apenas. Ainda bem que não dei enter, porque alguma coisa na minha frase me retornou como estranha, um Heimlich da divisão. Aqui não tem dois significantes, tem um só significante dividido em dois e eu caio como sujeito barrado entre ambos. Isso seria, de certo modo, juntar Lê com Crê. Mas o interessante é que eu estou dizendo para a mulher que achei um saco isso tudo sem querer. O que interessa no retorno no dito inconsciente freudiano é o sem querer. Porque eu estava tentando inclusive ser educado e polido, não é? Bom. Então, o inconsciente revela a sua natureza de corte ao desfazer-se. Aqui seria o corte entre Júli e Jali, que só se sustenta como letra, porque na pronúncia não haveria nenhuma semelhança. São duas palavras completamente diferentes. Esse não seria um ato falho que eu poderia ter feito falando. e você me fez pensar isso com o ralo o outro dia, que eu estava fazendo umas lucubrações com a lua sobre que não há em português a palavra para indicar o que aqui se chama casa do botão, que é uma paráfrase. em castelhano há uma palavra para dizer isso. O buraquinho na camisa. Em castelhano há uma palavra para dizer isso que é ojal. Estávamos conversando com a lua sobre isso. Ou seja, isso é fala. E ela começou a falar comigo que eu não entendia nada sobre a oralidade. Por quê? Porque esse fonema, porque eu disse isso em castelhano, ojal, esse fonema se escreve com R em português. Mas não há nenhuma escrita, é uma troca de fala. o que prova que a letra e a letra escrita não são idênticas para Lacan em absoluto. Ou seja, houve uma escrita na passagem de ojal para oral com toda uma cadeia, obviamente, que não tem nada a ver com aquela que eu estava desenvolvendo. Sim? Então, aí é introducida a oralidade a partir da letra, mas na fala. bom, eu vejo a Bá do nosso trabalho nos consultórios, mas tem toda uma teoria da linguagem que não coincide certamente com a linguística de modo nenhum. Nesta ideia que haveria que entender a crítica a Derrida, porque eu acho que Lacan concorda com Derrida de que a letra é antes, mas não a letra escrita. o que ele chama de letra como significante fixado é justamente o que estaria com uma certa anterioridade da língua falada. Ou seja, não existe nenhuma língua falada que não tenha uma escrita implícita em potencial, mesmo que não haja escrita essa língua. toda língua viva necessariamente opera com a letra neste sentido. Se não, seria uma língua morta. O alíquiz de Freud, o análise do alíquiz do estudante que faz um ato falho em latim se analisa não em latim, se analisa em alemão. Um ato falho meu em uma língua que é uma língua morta necessariamente se analisa na minha língua na língua que falo. As associações seriam feitas na língua que falo. Nesse sentido, ninguém poderia produzir um ato falho em latim, mesmo que tenha aparentemente... Bom, o análise de Freud é bastante claro, não tinha nada a ver com o significado da palavra líquiz em latim, tinha a ver com o som de líquido e para os que não lembram estava com o receio de que a namorada dele estivesse grávida, ou seja, o líquido que não vinha, a menstruação que não apareceu. E ele disse isso sem querer, porque esse era um tema que não se tocava, estamos no início do século XX ou final do século XIX, essa era uma preocupação séria, o sexo fora do casamento, etc. e tal. Então, não é que se produz em latim, o latim é o lugar onde se escreve uma letra alemã. Bom, enfim, vamos, porque esse não é o assunto. A minha ideia do discurso do analista, agora sim, o discurso do analista pensado como discurso analítico. A minha ideia do discurso analítico é toda a parelhagem da psicanálise como o que se chama a doutrina. A doutrina. Toda a parelhagem teórica da psicanálise seria o discurso analítico. Nesse sentido, uma tentativa de pensar o discurso analítico seriam os nós, bohomianos, mas todos os três e as suas relações entre eles e tudo o que você pode pensar, isso seria o discurso analítico como um todo. Nesse sentido, o discurso analítico aqui são os quatro, não apenas um deles. É a aparelhagem que me permite ter uma teoria do discurso psicanalítico, esse seria o discurso analítico, lato senso. condição para que haja o discurso do analista. E aqui haveria que dizer que o discurso do analista não funciona jamais só. Nesse sentido, eu creo que estou bastante de acordo com Chierens, você que me apresentou, é belga. Chierens faz um trabalho escrito todo em lacanês, chatejimo de se ler, mas é um trabalho interessante, porque tem ideias o cara, eu não entendo por que não podia dizer essas ideias em francês. Escrevi dois livros que são recomendáveis, mas absolutamente escritos em lacanês. Não sei para quem ele falava, juro, não sei para quem ele fala, porque aparentemente é um filósofo que está ensinando para alunos. Mas, enfim, o que Chierens diz é que, na verdade, não dá para escrever o discurso do analista, que escrever o discurso do analista é uma tentativa de sustentar o sistema dos quatro algebricamente, mas que, na verdade, ou seja, na verdade, em ato, o discurso do analista nada mais é do que indicar o lugar de fracasso de cada um dos três discursos da significação e fazer com que ele gire. Falando em português, estou criticando o cara e fazendo exatamente o que ele faz. Vamos lá. O discurso do mestre seria o próprio discurso em que se constitui a significação como o uno, o significado, se vocês querem, que fracassa. O fracasso, digamos, podemos chamá-lo A, que é o nome que Lacan propõe. O discurso do histérico, que seria a nossa condição sintomática em relação a nossa posição em relação à língua, no discurso do histérico temos uma separação, digamos assim, mas uma separação que mantém a significação com um com um recalcado, por assim dizer. Mas a significação aqui se produz, aqui se mantém perfeitamente com o seu sentido, por assim dizer, recalcado, que é o que Freud mostra, que é a histérica, o histérico em geral, que somos todos, produzimos um recalcado necessário ao falar, ao produzir qualquer significação. No discurso professoral, que ele chama universitaire, mas na verdade se trata do escolar, se trata do pesquisador universitário, se trata do verdadeiro universitário, aquele que produz saber como uno, o saber tomado como universal, justamente. Bom, o saber tomado como universal, que seria o discurso professoral, recalca precisamente a descoberta, recalca precisamente a novidade que não apareceria. Um exemplo que eu dava disto na história, que está bem estudado, a mim me parece muito interessante, é Darwin. Darwin recalcou a sua própria descoberta, que era a origem, a teoria da evolução, a origem das espécies, durante 20 anos. Ou seja, ele tinha todas as notas, depois da viagem dele no Bigel, para o sul da Argentina, enfim, todas as notas que foram publicadas, isso foi publicado em 70 e pouco, apareceram as notas manuscritas dele, e toda a teoria da evolução das espécies está lá. A pergunta que o historiador se faz, bom, por que demorou 20 anos para publicá-la? Porque isso que ele tinha escrito fazia um furo em todo o saber da biologia do seu tempo que dava a ele uma identidade, ou seja, ele praticamente ia se tornar um párea, como se tornou da ciência da biologia a opor a sua descoberta para dentro, fazendo um furo no sistema da biologia do seu tempo, que é o que aconteceu. Então, digamos que está recalcado porque não consegue integrar a significação. Bom, aquela piada que aliás é uma piada universitária justamente, educada que faz uma taxonomia universal dos seres vivos e que chega um aluno com um bichinho que não estava dentro da taxonomia, o cara jogando no chão pisa e diz que não existe. Sim? Ou seja, aquilo que viria fazer um furo no saber é rejeitado como tal. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, nos três discursos em que se sustenta a nossa representação, o nosso eu, a nossa unicidade, a nossa identidade, a significação se mantém. O discurso do analista seria uma intervenção tal que apareçam essas três condições de produção da significação e aí o discurso vira. Por isso, Lacan diz, que para mim é incompreensível porque não encaixa com a álgebra que em toda a virada do discurso opera o discurso do analista neste sentido. O que permite pensar a política? É aí que eu quero chegar. Ou seja, não digo, nunca disse, não penso, nunca pensei, não entendo porque me fazem dizer isso quando não digo que o campo analítico se restringe à nossa prática nos consultórios. Além de ser pobre, além de ser falso, não é algo que eu digo. Então não vejo por que me fazem dizer isso volta e meia quando digo que a psicanálise tem um campo. Que tem um campo não quer dizer em absoluto que se restringe aos consultórios porque uma intervenção política que permita aparecer em qualquer forma discursiva a significação que são todas, que permita fazer aparecer bom, se o ponto de fracasso, se o ponto de impotência, a tentativa de impossibilidade vai virar esse discurso, vai ser uma intervenção. Vai ser um ato político e ao mesmo tempo vai ser uma intervenção com a mesma estrutura de uma interpretação psicanalítica que pode ser perfeitamente um acontecimento na sociedade. Algo que acontece como palavra de ordem não necessariamente, pode ser uma manifestação, pode ser uma publicação, pode ser in. mas, eu acho que temos um aparelho para pensar bom, estou me apoiando nessa ideia que comentei contigo na última vez que estive aqui sobre, não lembro mais aonde, sobre essa ideia que a interpretação, a palavra certa na hora certa é um ato político e é uma boa interpretação. Bom, e o exemplo que Lacan dá é Péricles dando a ordem para as naus gregas se lançarem ao Pireu saírem da proteção e irem para a guerra. Ou seja, a declaração de guerra é um exemplo de uma interpretação psicanalítica dada na cena política. Portanto, isso é muito muito antes dos quatro discursos. eu estou tentando ser coerente com isso e pensar bom, que o que ele propõe como relação social-psicanalítica na verdade a palavra é péssima porque a intervenção analítica aonde quer que aconteça vai ser indicar o ponto de de impotência de fracasso de qualquer um dos três discursos e fazemos girar. Nesse sentido essa seria a a ideia com a qual eu penso o discurso do analista como uma relação social que subverte a significação diria eu produzida pelo universitário pelo histérico ou pelo próprio senhor. então esses três discursos são três relações de significação que são todas a ausência de relação de significação e o que Lacan vai dizer vai chamar de absence 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 que brinca que brinca com ausência isso é lacanés puro mas está em letúrdi então esses três discursos que resumem todas as nossas relações sociais são relações relações de significação são as três relações de significação a intervenção analítica em qualquer um deles vai criar o que ele chama absence ou seja vai romper com a significação vai criar um fora do sentido literalmente mas que em francês soa igual a ausência ausência de que? de relação é o famigerado não a relação sexual que na minha opinião seria muitíssimo mais preciso chamar o que não a relação de comunicação ou não a relação de significação e o discurso analítico ao produzir uma ausência de relação o faz necessariamente sobre as produções de significação se não vai fazê-lo sobre onde portanto seria me parece um contrassenso pensar que haveria uma forma canônica da interpretação não haveria uma forma canônica da interpretação da mesma maneira que não é uma forma canônica de um ato político um ato político é uma resposta que você julga ser a mais interessante em uma determinada situação isso seria um ato analítico um ato político que cria justamente rompe com uma relação que estava nesse momento constituída como uno como o que sustenta meu eu o que sustenta minha representação isso faz um furo bueno Magno aliás chamava isso de revirão a intervenção que que desfaz o uno e faz girar o discurso entre em cada revirão digamos haveria uma emergência o discurso do psicanalista mas em absoluto sustentado por aquele que faz as vezes de psicanalista não necessariamente isso que me parece importante aliás se querem ir por aí o quarto discurso que seria o discurso A do analista seria a ciência da virada aos discursos ou seja a possibilidade de pensar cientificamente aspas as estratégias de virada ao discurso isso poderia ser sim uma tentativa de pensar sistematicamente digamos bom como como as apresentações clínicas sejam quais forem pode ser análise de um filme pode ser análise de um filme porque não toda a vida quando tentei pensar barril de pólvora o que tentava pensar é o efeito de violência exercida pelo cineasta através do seu filme no público o ato psicanalítico digamos assim estaria no filme mesmo e no que produz no público não na minha leitura a minha leitura é universitária em todo caso eu tento dar a razão do que me parece ter acontecido com esse filme bom pelo menos é assim que tento pensá-lo essa história ali com Cré eu tinha dito às vezes eu encontro fórmulas para mim próprio que são melhores depois esqueço delas me cito a mim mesmo um significante bem formado eu escrevi aqui satisfaz a condição de representar o sujeito para esse mesmo significante tomado como outro esse seria o leitoncré esse seria o S2 o significante o significante de Uli me representa para Dali sim ou seja são um único significante que um funciona como um outro como outro no sentido outro maiúsculo esta operação não há nenhuma razão que não se possa pensar em qualquer âmbito social bom enfim basicamente é isso eu quero dar razão de que toda mudança isso está no litúrdi toda mudança discursiva passa pelo discurso do analista para mim isso não fazia o menor sentido e isto que estou lhes falando é uma tentativa de fazer sentido a essa declaração e concluo para discutir o seguinte o discurso magistral que seria o discurso do mestre é a tentativa do impossível sentido o discurso analítico é o fracasso da tentativa de dar sentido que se chama absence e que seria corte, descansão, pontuação bom insisto em que a associação livre o que bota em cena é a relação de significação por isso me parece que o discurso do mestre é um tema da regra fundamental se o discurso histérico é um tema do paciente posso aceitar isso o discurso do mestre é claramente um tema da regra fundamental da associação livre creo que tomar um pelo outro tem dado uma série de equívocos enfim estou pensando em várias leituras de lacanianos bom temos coisas para discutir já suficientemente então vamos nessa não quero acrescentar mais nada talvez uma única nota que eu botei para mim próprio no fim que falar é sempre dar o que não se tem falar é sempre prometer no mínimo a promessa a promessa é sentido que toda fala atrás nesse sentido creo que não é que há o amor e há a fala toda fala necessariamente promete o que não pode entregar bom era temos pano para manga aqui quero ouvi-los um pouco eu queria eu queria primeiro lugar te agradecer pelas elaborações que você trouxe pelo pela condição que você promove assim para articular algumas coisas que eu gostaria de poder dar desdobramento por exemplo quando Lacan coloca o discurso do mestre como essa relação entre os significantes e você assimila isso a associação livre eu posso considerar que esse é o discurso da associação livre na medida em que a relação entre os significantes ela é conduzida pelo fantasma e nesse sentido o discurso do mestre calciona a sua ideia de que ela é um discurso que tende a ideologia exatamente porque é a força do fantasma que conduz o sentido das associações significantes que nunca são quaisquer se a gente pensa nessa direção a cada vez que existe esvaziamento do fantasma quebra da consistência egoica limite desse voto incestuoso nós temos interpretação e consequentemente avesso e por sua vez política nesse sentido por que que eu coloco dessa forma porque pensado dessa forma a política vinda pela psicanálise é de duas ordens eu penso uma provocada pelo objeto A e outra provocada pelo significante e essas duas essas duas incidências da política pensada a partir do significante do objeto A promovem dois tipos de efeito primeiro é um ato de dizer quando você tem pelo significante um ato de dizer no sentido que já não é tão somente uma relação de significação mas é uma significação inédita então você pode ter por exemplo um ato político como uma poesia que é lançada num regime de exceção você tem um você tem ato político pensado pelo significante e você tem ato político quando você assimila a interpretação pelo objeto A que aí você tem ato de mudança de posição na relação com o fantasma no sentido tal qual você mencionava ou seja é um ato que transforma não somente as significações mas muda a história do sujeito a partir daquele momento que é diferente quando você tem o ato promovido como condição de produzir um dizer que não necessariamente muda a posição do sujeito em relação a sua história em termos sociais pode mudar a posição tanto do sujeito quanto dos seus próximos eu pensei isso para dar desdobramento eu contava a história de um paciente que me disse meus pais melhoraram para caramba desde que eu faço análise e os pais deles estão mortos há 20 anos mas é verdade que melhoraram para caramba porque ele está contando a história de outra maneira sim a gente sabe também que muitos próximos familiares se beneficiam da análise daqueles que fazem análise dentro da família podem se beneficiar ou podem enrijecer seus sintomas porque esse efeito se transmite psicanálise com criança de maneira que essa coisa do discurso do mestre não ficasse só mesmo sim isso é melhor pensar isso em fantástico concordo contigo eu não fui por aí porque queria trabalhar os discursos mas isso se analisa melhor com grafo que separa o que com todos os discursos está do seu lado é aqui do seu lado ah ok beleza então frente verso e avesso o o avesso do eu que seria nossa representação sustentada como um o próprio horror é o fantasma a fantasia então tocar ou não necessariamente me coloca desfaz a minha representação durante o maior ou menor demência dependendo de como seja tocado e por isso já tem feito despersonalização mas creo que isso se analiza melhor nos circuitos enfim colocar determinado tipo de intervenções bom em que circuito ele acontece um pouco como Lacan propunha analisar o Hamlet pensar que tinha um jeito de pensar o gráfico bom Ricardo primeiro agradecer a a generosidade de apresentar um conjunto de coisas que você está pensando eu acho que isso é não é todo mundo que topa esse convite então queria agradecer você por isso porque isso nos coloca a pensar juntos eu pensei em um conjunto de coisas e a primeira coisa que eu gostaria de falar para quem sabe continuar a discussão é o modo como essa leitura dos discursos organiza para mim algo que eu sempre tinha meio intuitivo que é a não coincidência entre aquele que se diz psicanalista necessariamente com o discurso do analista isso recoloca de um jeito bastante interessante todo um conjunto de problemas um conjunto de problemáticas que a psicanálise vem se havendo ao longo dos tempos com a sua institucionalização acho que é esse começo que você falou que o Lunker falou para você da Prode Lacan e Miller eu acho que tem algo aí que tem a ver com essa questão isso interessa porque o que está em pauta aí também é justamente a situação da psicanálise e a questão da formação do analista desse jeito pegando um pouco essa diferença que você fez do A pelo significante e pelo objeto A isso tem tudo a ver é bastante solidário por exemplo com uma tentativa do Lacan de formalizar a formação a partir do passe que tem a ver justamente com essa assim digamos algo que tem a ver com o ato de dizer da sua própria transformação e o modo como isso de alguma maneira faz girar algo dentro da comunidade de analistas só uma observação não sei se é isso que se diz acho que não mas o ato pelo objeto A a primeira vez que eu escutei isso foi da Colette Soler e ela praticamente falava que você poderia ter um acesso ao objeto A sem significante o que para mim é um contrassenso absoluto porque o objeto A é uma operação precisamente sobre o significante que não é uma operação sobre o sentido que é o que ele está chamando a atenção mas digo para não deixar porque essa é a mística lacaniana haveria uma intervenção no real sem significante é tudo contra o que eu escrevo antes ler esse é o meu ponto assim principal de divergência com todo o ensino dos últimos 30 anos da orientação lacaniana e nesse sentido a Colette Soler e Jacques-Alme Ler pensam exatamente igual a ideia de uma intervenção puramente real por fora da linguagem por fora do significante entendo que não é isso que você defende mas me parece super importante pensar que a modalidade de intervenção não há necessariamente é um modo diferente de intervenção sobre a significação aqui eu disse isso a um passão dizendo bom estou tomando o fracasso como objeto o modo específico como a significação faz fracassar a minha constituição egoica diz respeito da minha fantasia em operação acho que estou dizendo que você levantou são intervenções diferentes e haveria que pensar essa diferença concordo e haveria que pensá-las no ato político também quando foi assim quando foi uma e quando simplesmente por exemplo a a estratégia de estuprar mulheres que se tornou pela primeira vez na modernidade porque na idade média pegar as mulheres era igual que pegar o botim do conquistador mas na na Eslovênia na na guerra dos Balcãs pela primeira vez era uma estratégia política pensada e promovida de conquista ou estupro das mulheres porque eram musulmanas e estuprá-las era arruiná-las para sua própria comunidade bom aí você tem um ato político que haveria que pensar pela linha do objeto A muito diferente de qualquer outro enfim a mim me chamou muito a atenção outro ato político que haveria que pensar também pela linha do objeto A e não é à toa que deu no terror a ideia de Saint-Just na revolução francesa de que a felicidade finalmente era um objeto da política da revolução essa felicidade que era um objeto político o que Lacan vai chamar juizense depois com todos os equívocos monstruosos mas enfim tornar a felicidade de um objeto político necessariamente uma intervenção pelo fantasma pela linha da fantasia bom só parêntese mas enfim a partir do que você falou agora eu resumiria mais ou menos o seguinte uma psicanálise que esteja à altura de um discurso analítico seria aquela que incluiria nela a mesma questão do fracasso o que muda bastante a ideia da gente pensar qual é a situação da psicanálise isso muda desde coisas muito simples do tipo o que é apresentar um caso clínico por exemplo porque aí tem a ideia de que é justamente esse tipo de fracasso que faz com que digamos alguma coisa dessa ciência que seria pensar essa ciência do revirão que seria a psicanálise de fato poder girar eu acho isso que essa é uma ideia bastante interessante e aí uma pergunta mais direta é como você pensaria a relação entre política e arte porque um tanto do que você está colocando e arte é uma coisa que a gente tem discutido bastante aqui no Vox a partir da questão das vociferações do vocifer arte tem um tanto dessa questão do fracasso e desse tipo de intervenção por assim dizer que passa o que me parece uma coisa meio homóloga talvez a questão da arte eu tenho te confesso uma relação ambivalente no velho sentido de que me dá febre às vezes como diria minha mãe eu diria me dá caspa a arte a arte contemporânea às vezes me irrita profundamente porque me parece uma preguiça infinita mas outras vezes tem um certo toque de genialidade porque participa da estrutura do Xiste do Vitz novamente faz aparecer creo que não valorizamos suficientemente o trabalho de Lacan Seminário 5 porque a risada o análise do Xiste e fazer aparecer a risada que seria o objeto do futuro e o ato da arte por definição fazer aparecer isso mas alguns fracassam digo fazer o gesto é do chão depois de do chão já não é o mesmo gesto é do chão então como estar sempre produzindo isso é bom é a arte do artista alguns conseguem então o sucesso é justamente o ponto que te deixa como que fora do jogo fui ver um filme que me parece que vale a pena incluirlo nesta tua ideia que se chama Border não sei porque é em inglês passou pouco tempo atrás no cinema viram Border sim sou um dois ninguém mais na verdade Border porque a distribuição foi americana é a tradução em inglês da palavra fronteira fronteira é o nome do filme bom eu achei um filme estranhíssimo e me parece que para pensar estranhíssimo porque estamos num momento que a questão de gênero que a questão da correção política está nos deixando em uma camisa de força que são operações políticas de censura e de repressão no sentido policial do termo ou religioso ou psiquiátrico então um filme feito na estrutura que produz a correção política e o discurso identitário de gêneros que produz na minha opinião uma pequena subversão nos espectadores é digno de ser saudado com alegria é um filme que merece muito apenas é um filme que incomoda mas foi o que eu li em Barril de Pólvora provavelmente ninguém viu aqui em Barril de Pólvora foi um filme feito no miolo da guerra da Bosnia por um cara da Bosnia que queria mostrar aos espectadores queria fazê-los passar pela experiência do cotidiano que eles passavam todos os dias morando na Bosnia então a estrutura desse filme é para produzir um incômodo e uma agonia que é o que todos os cidadãos que moravam na Bosnia no meio da guerra da Bosnia estavam sentindo por isso chama Barril de Pólvora porque você está sentado em cima de um Barril de Pólvora que pode explosir a qualquer momento se você não presta atenção a estrutura desse filme Barril de Pólvora é a seguinte apresenta uma cena mais ou menos idílica rapidamente te propõe a identificação com uma personagem simpática que vai ser atrozmente violentada a seguir ou por um estupro ou por uma violência ou esfaqueado ou vão enchê-lo de porrada ou vão cuspir nele ou vai ser objeto de uma injustiça etc esta personagem imediatamente a cena vira e esta personagem que era vítima na cena anterior se transforma num carrasco ainda pior na cena seguinte e assim até o fim do filme em que como nós temos uma tendência a nos identificarmos com as vítimas somos ludibriados o tempo todo pelo diretor numa cena que no final produz uma angústia porque não tem um que não seja um carrasco em potencial somos todos nós mas isso não é dito em momento algum isso é feito então esse é um cinema que faz alguma coisa não que diz estou te respondendo o que eu entendo por arte como ato político um filme que é um ato político é um filme que se chama Nick's Movie de Wim Wenders o Nick's Movie é o Nicholas Ray está morrendo de cáncer e Wim Wenders está alojado no apartamento de Nova York de seu amigo o Nicholas Ray que é um grande diretor dos anos 50 e 60 americano westerns particular no momento que ele está morrendo de cáncer e deciden entre Nicholas Ray e ele deciden fazer um filme sobre a morte de Nicholas Ray para que Nicholas Ray morra de outra maneira que é fazendo um filme e Nicholas Ray de fato morre no meio das filmagens porque eles gravavam dentro do apartamento em Nova York bom foi uma pena porque quando o Vim Wenders veio aqui eu quis perguntar isso para ele ou seja diferente de todos os outros filmes dele esse é um filme que faz concretamente algo por Nicholas Ray que morre de outra maneira a última cena quando joga as cinzas dele no East River que é o que ele tinha pedido mas ele ele não pegou a morte do cara porque teve que ir ele estava juntando grana para financiar o filme Hammett que ele estava fazendo naquele momento e então bom perdeu a morte do cara que morreu na sua casa nessa noite muito bem então a minha pergunta para o Vim Wenders que não chegou a ele pelo moderador lá na Folha foi essa se ele podia comentar um pouco sobre a diferença entre seus filmes e outros e este que era um filme que não só falava sobre mas que fazia alguma coisa a minha tendência a pensar a arte como ato político quando a arte faz de fato alguma coisa é isso que eu poderia te dizer e eu acho que se aplica tanto a pintura quanto a escultura quanto as performances etc Alô Boa Oi Ricardo Tudo bem? Muito legal a sua apresentação a partir dos discursos para pensar a política eu queria te colocar duas questões que eu tenho que a gente tem trabalhado lá eu faço doutorado na USP com a Maria Lívia e nosso laboratório é sobre psicanálise de saúde em instituição e a gente recebe muitos principalmente psicanalistas que trabalham em instituições de saúde em hospitais que precisam lidar com médicos com a equipe com a instituição uma coisa uma coisa que acontece muito que a gente vê é da pessoa ficar às vezes um pouco quase que refém dessa ideia do discurso do analista como ferramenta no giro dos discursos que estão lá na instituição e vão atender o paciente eles vão lá fazem o trabalho deles que vai bem mas encontram muita dificuldade de fazer o trabalho com o médico e uma discussão que vira e mexe surge em que medida o analista que está numa instituição está numa situação dessa ele pode se valer também dos outros discursos para promover transformações e giros não só ficar por exemplo diante de uma situação em que você tem um discurso do mestre consolidado operando uma certa posição por exemplo num discurso histérico pode promover algum tipo de efeito pode se você faz uma intervenção mas você só vai saber que a tua intervenção foi de histérico de mestre ou de universitário ou de analista pelos efeitos todas elas são a precú não dá para dizer eu vou intervir você pode pensar isso mas provavelmente se você pensa isso vai fazer outra coisa é batata que se você pensa estou fazendo o x na verdade você não sabe está fazendo o y mas importa sim a decisão porque aí sim você é soberano absoluto para o tipo de intervenção que você fará digamos ninguém vai ensinar um pai como tem que intervir com seu filho quando ele decide uma intervenção está fazendo isso a pura perda por assim dizer e às vezes funciona às vezes não nós de fora poderíamos analisar a estrutura dessa intervenção e dizer bom essa foi uma intervenção que poderíamos escrever como discurso do mestre mas não creio que você possa fazer um cálculo estou totalmente de acordo quando quando o pichão se deita no divã do cara que está alucinando que está amarrado num trilho de trem que o trem vem ele nos contou isso esse é um dos meus mestres deita-nos e vai junto com o cara se joga no chão junto com o paciente e diz vamos sair daqui porque o trem acaba com a gente se não e dito em Portenio rajemos de cá porque o trem nos faz merda bom interrompe o delírio do cara imediatamente sem nada dito de ah não há nenhum trem e você está no meu consultório não está amarrado no trilho bom mas foi o que lhe ocorreu fazer Tato Pavlovski que era ator de teatro e diretor de teatro e escritor de teatro intervinha desse jeito com os pacientes sem pestanejar são os nossos mestres ou seja a liberdade a liberdade que eles tinham a minha maior o ensino o patrimônio que eu recebi daqueles que eu considero mestre é a liberdade com a qual eles intervinham nós temos uma aparelhagem para poder pensar retroativamente o que houve nesse sentido eu te digo claro você tem que inventar um tipo de intervenção que funcione para tirar do marasmo ou do impasse ou da agressividade dentro da instituição enfim não sei se te respondo mas a intervenção de analista seria seria o resultado de um cálculo do qual você é mais o seu sujeito que seu agente você é mais o seu paciente que seu agente do cálculo isso que me ocorre eu queria voltar agora ficou legal eu queria voltar sobre a questão da arte que você falou porque eu acho que se a gente define definir se a gente pega o que você falou do fracasso quando fala de fracasso não é só não é um fracasso qualquer o fracasso de uma significação que sustenta uma identidade e que no caso daquele áudio que você mandou sobre o ato sexual ser sempre esse fracasso ou seja e esse fracasso ser da linguagem daí daria para pensar que se a arte consegue em algum momento mostrar o fracasso da manutenção de uma identidade que no caso de alguém que continua fazendo o que o Dali faria é justamente o contrário e pensar isso como ato político eu acho que a gente poderia pensar talvez a partir do que você falou que existe um ato político e esse talvez a gente pudesse chamar de ato que é esse que não é identidade sintônico que mostra o furo e poderíamos pegar se eu lembrar de uma das mais babacas discussões do facebook que eu não consigo deixar de me meter era sobre a ideia subversiva da esquerda na época da ditadura de 70 como ela se colocou a esquerda na época super contra a tropicália que hoje a gente vê como um movimento extremamente subversivo e naquela época eu queria ter respondido algo que eu não consegui eu acho que da gente poderia pensar a partir disso que você fala que assim quando os Beatles aconteceram eles mudaram a identidade do que é ser britânico isso nesse último comentário do Lennon mostra e a partir daí ser britânico virou outra coisa só que cristalizou também então o imitador dos Beatles o Gallagher o Waze falava que existia um jeito certo de fazer música ou seja o ato político em alguns momentos não vai para esse lugar ele sustenta uma ideologia o que é justamente o problema então será que a minha pergunta é essa será que o verdadeiro ato artístico que você está colocando aquele que faz mexer algo que junta um Lé com um Cré que mostra o furo de uma identidade nacional estilística seja qual for não poderia indicar um ato político que esse sim teria a ver com esse que a gente está falando analítico sim eu penso exatamente com a mesma estrutura a única ressalva na qual eu sei que você concorda absolutamente é que se ele se propõe a ser subversivo não vai ser subversivo jamais perfeito e daí acho que junta com o que você falou você não pode definir o ato analítico o discurso do analista como um ente uma forma que você tem que seguir ele é um acontecimento mas não é digamos quando Charlie Parker começa a tocar como toca não é para se tornar um párea não me parece que seja um masoquista quando Picasso quando Picasso pinta esse quadro que foi conhecido como Le Demoiselle d'Avignon primeiro quadro cubista digamos assim que ele desmonta a imagem das três mulheres ficou durante um tempo todos os amigos dele queriam interná-lo achavam que estava louco que ele não podia pôr isso numa exposição nunca etc porque isso não é pintura sim ele não estava se propondo a subverter os cánones renascentistas de pintura é por isso que eu concordo com você na crítica da arte contemporânea porque a arte contemporânea em vários momentos e não todos obviamente mas ela é uma intenção de chutar o pau só que chutar o pau a intenção de chutar o pau é tão identidade como qualquer outra manter o pau chutar e dar o mesmo jeito exatamente então na verdade eu estava pensando em várias coisas vou tentar dizer algumas delas em cima assim de cara de uma coisa que o Ludu falou agora eu acabei de voltar de um evento em Petrópolis do fórum da Rede Diagonal e bom eles tiveram uma mesa com quatro AEs tiveram uma mesa com dois passadores contando das suas experiências e uma coisa que eles discutiam que eles traziam lá era uma certa defesa de que os testemunhos de passe ou as pessoas que fizeram passe que foram nomeadas de alguma forma traziam sempre o testemunho de um fracasso e que era isso então que eu entendo parece que eles estão procurando isso agora então por exemplo só para uma primeira ideia tinha uma das passadoras comentou de um caso que então o cara trazia todo um relato bonitinho da análise com uma formalização muito precisa bom esse não passou mas o cara que mostra onde ele fracassa talvez bom e se passa esse é só um primeiro comentário numa vicissitude talvez num risco muito fácil também de cair num certo testemunho do fracasso como isso também pode virar um discurso fechado eu não sei o caso lá mas me veio isso na cabeça ouvindo aquela possibilidade de sistematização do fracasso é difícil que seja mesmo um discurso novo sempre acho que essa é uma grande dificuldade bom uma outra coisa que me vem à cabeça primeiro eu adoraria ouvir mais o Ricardo falar de outras aplicações do discurso analítico que eu gostei daquela fala de que no consultório talvez seja uma aplicação e quem sabe talvez a menos interessante se puder falar mais acharia ótimo outra que eu não sei essa obviamente é uma provocação mas eu pego uma ideia da psicanálise como método crítico e impar não há na história um método crítico mais interessante e creio que o miolo da eficácia está no primeiro artigo dos escritos da carta roubada que ela diz que não existe melhor crítica melhor atitude crítica que aplicar ao texto os mesmos princípios críticos do qual ele se faz portador o problema é que ele fez isso sempre mas os lacanianos em geral os que se reclamam do nome de Lacan não aplicam a Lacan o mesmo método do qual ele se faz o portador que na minha opinião é desleitura eu não estou inventando moda quando proponho desleitura como método estou adotando sobre Lacan o que me parece ser o método lacaniano mas você não diria que é perfeito esse não seria o discurso analítico em última instância sim o problema é como fazer isso porque para fazer um ato político eu tenho que estar na política ou seja o que eu digo eu faço tem que ter alguma incidência real na situação porque se não é punhetação quando João Baez que estava fazendo uma militância importante nos Estados Unidos contra a guerra e Vietnã em 1970 e pouco no mínimo uns 4 anos antes do fim da guerra ou seja é militância importante o marido dela estava em cana porque tinha se recusado a a servir a ir para Vietnã etc bom e ela era famosa e veio a Argentina no meio da ditadura a defender a paz e a Argentina estava no meio dos 30 mil desaparecidos da tortura sequestro o Estado sequestrava e matava seus próprios cidadãos se falava de guerra suja se falava de guerra então o pacifismo o pacifismo da da Joan Baez fora do contexto político era tido como absolutamente fazendo o jogo da ditadura militar argentina então ela foi agredida por nós digamos assim militantes de esquerda universitarios ferozmente o que ela não entendia por que parecia que nós éramos a favor da guerra nós não éramos a favor da guerra colonialista ou imperialista de Vietnã mas entendíamos nos fugimos todos nós ok perfeito mas não estou entrando nesse mérito no fracaso da guerrilha não estou dizendo isso acreditávamos que estávamos lutando uma guerra justa e que havia guerras justas e guerras injustas enfim portanto aquilo que poderia ser um ato político nos Estados Unidos nesse momento se transformava num ato racionário se deslocando para Buenos Aires por isso digo é difícil mas um instrumento que permite pensá-lo justamente para mim a psicanálise a sociologia também mas afetada pela psicanálise Laclau eu acho que faz isso ou seja é um antropólogo um sociólogo que pensa a antropologia a sociologia com a psicanálise o risco é ao contrário fazer uma leitura antropológica ou sociológica da própria psicanálise que na minha opinião é neutralizar a sua potência crítica assimilar se você quiser a universidade agora sim lato senso no sentido de um saber sabido conhecimento só para fazer a passagem para a Dani sabia meu Deus o que aconteceu nesse congresso nessa mesa mas aí eu acho que parafraseando um pouco o que foi dito aqui é que se eles estão procurando o X eles não estão sabendo que eles estão encontrando o Y ou alguma coisa do tipo eu acho que porque eu estou dizendo isso porque a minha pergunta seria alguma coisa do tipo algo que não foi muito abordado aqui que é digamos essa relação de circulação interna entre os termos dos discursos tem um correlato que é a circulação entre os próprios discursos e eu acho que isso ajuda a pensar um pouco porque que enfim tem esse risco de cristalização de alguma coisa que nesse momento que se cristaliza é justamente onde algo fracassa sim por isso que a proposta da desanálise que eu tiro de Rafaela e Sigouris é para ser pensada teoricamente com um pouco mais de consistência porque depois de 100 anos de prática analítica libertar os psicanalistas do peso das suas convicções é uma tarefa subversiva interna e pode ser um ato analítico da melhor espécie mas aparece na minha opinião com uma desanálise justamente ou seja salvá-lo de camadas de lava de anos de interpretações recebidas tem gente que tem 20 30 anos de análise com 5 6 analistas diferentes e que vem propor mais uma bom não pode ser mais uma toda vez que eu escuto você falar Ricardo sobre principalmente depois de ler o seu livro Desder Lacan fica ainda a sensação do quanto a gente se acostumou a empobrecer a teoria do significante o quanto ainda é inexplorada as possibilidades eu gostaria de retomar a colocação sobre a arte e a política e aí já aproveitar fazer uma propaganda aqui no Vox a gente tem um projeto que chama Vociferarte que é um projeto que tenta pensar maneiras de desconstruções do laço de ódio na atualidade aprendendo alguma coisa com um ato artístico com o princípio de que invenção do Mauro o princípio de que o ato artístico ele tem uma potência de fazer tocar um sujeito que não seja pela via discursiva essa é a aposta do Vociferarte os artistas a gente acompanha a Freud nesse sentido eles estariam de fato à frente porque me parece que o grande o grande fracasso da política é não se saber se fazer de outra forma que não seja pela via discursiva acho que é isso que você está tentando mostrar aqui o Mauro falou então estão todos convidados na próxima quarta-feira a gente vai ter na terça-feira desculpe vai ter mais um encontro do Vociferarte e esse ano a gente está tentando resgatar todas as teses freudianas que falam sobre arte e desfazer os sentidos cristalizados em cima dessa tese aí considerando a tua fala de uma crítica à arte contemporânea o que o Vociferarte está fazendo nesse momento é convidar os artistas para falar sobre tanto a obra deles quanto para dar opinião sobre as teses freudianas sobre a arte e no ano passado a gente teve uma rodada com esses artistas e o que para nossa surpresa o que a gente descobriu entre eles não há qualquer consenso do que é fazer arte e não obstante aqueles que tenham um discurso mais ideológico a respeito da arte supõe a arte equivalente a um ato político e a apresentação desses foram aquelas em que o discurso ele prevalecia ao ato artístico em contrapartida a gente tem um deles nos chamou muita atenção um artista que chama Cláudio Matsuno que é bem difícil de acompanhar ele porque nada do fazer artístico dele tem a ver com qualquer discurso político e por exemplo a arte dele é uma arte que só faz desconectar o efeito de significação dupla de um mesmo significante e ela é uma arte não vendável porque ele trabalha com cacarecos ele trabalha com objetos resgatados do lixo então o ato começa por aí sem ter qualquer discurso político por trás então por exemplo ele trabalha com ele pega aquele jacarezinho que é o símbolo da Lacoste ele cola um jacaré em cima do outro e em cima ele subverte o significante e escreve colaste o efeito que isso a hora que você vê esse tipo de a hora que você lê isso você imediatamente é impedido de resgatar o primeiro sentido que é Lacoste isso fica recalcado então se eu te acompanhei Ricardo a tua proposta é que é preciso que exista algo na política que tenha esse tipo de efeito por isso ela não é sem o significante mas ela pode dispensar um discurso ela pode dispensar o discurso e não necessariamente dispensar o significante nesse sentido eu creio que um discurso sem análise com discurso sem palavras a minha interpretação desse aforismo é essa fazer isso com os nossos pacientes é difícil mas essa seria a forma mais interessante de produzir o famoso quarto de volta que seria subverter o discurso não necessariamente pelas palavras pela significação bom estas notas eu não passei por aí são notas para uma teoria da interpretação na teoria eu divido a interpretação em três o que eu chamo estou inspirado com o Magno hoje o que eu chamo interpretaço a intertrepação que é de Magno e a interpretação propriamente dita o interpretaço é juntar produzir um significado há uma produção de significado numa cadeia e de outra cadeia que sai da tua cabeça você acrescenta e produz um novo significado que o modelo clássico Freud explica sim a serpente quer dizer o falo bom isso seria o que eu chamo interpretaço que é uma forma de agressão que levaram um tapa obsceno que te acrescentam mais um sentido vindo de fora que é a mesma é a ideia da injúria dizer tu és e a linguagem sempre diz tu és é uma injúria bom isso seria o interpretaço a intertrepação que é o que a palavra de Magno seria juntar dois significantes dentro da mesma cadeia que podem produzir ou não um certo efeito sujeito mas se eu sigo a proposta de Lacan em Letourdi a interpretação propriamente dita seria esvaziar primeiro homofonicamente depois pela semântica para produzir equívoco por exemplo a anfibologia para produzir anfibologia bom esvaziar primeiro pela homofonia depois aproveitar-se as anfibologias da língua como por exemplo o medo da minha mãe que aí não se sabe muito bem se a mãe que tem medo ou a pessoa que fala tem medo da mãe dela para chegar ao que a ele lhe parece a Lacan lhe parecia na época o próprio da interpretação analítica que é produzir um paradoxo lógico identificar o paradoxo lógico no discurso do próprio paciente que aí já não tem mais a ver com as palavras senão com a forma em que se modaliza o discurso do paciente então totalmente nessa direção isso é o que ele chama discurso sem palavras sem fala sem parole ou seja não apostar na fala e a arte seria o lugar disso o problema é entender bem o que significa sem fala Ricardo pensando nos elementos do discurso o que seria o sujeito político ou o efeito sujeito pensando que você está usando os elementos do discurso para pensar a política e tem aí o sujeito ou o efeito sujeito o efeito sujeito na verdade se formos estricto senso lacaniano não é nada que seja calculável no intervalo da significação se produz um sujeito entre dois ou seja ele não tem nenhuma consistência nenhum ser nada e apareceria empiricamente apareceria digamos assim nos eclipses nos furos do eu da minha representação mas isso acontece o tempo todo sem ajuda de analista nenhum a questão é servir-se desse efeito para produzir um cálculo de outra coisa e aí está o objeto a ser produzido macro na política macro a ideia seria mais ou menos a mesma os políticos produzem ideologicamente significações consistentes de identidade que às vezes se rompem e aí você tem um efeito sujeito mas ele em si não é subversivo porque desaparece no nada ele se vai a questão seria aproveitar-lo por isso que eu sou tão desconfiado de interpretações diretas do discurso da fala do presidente ou algo isso não serve para nada digamos serve para nos indignarmos ou para fazer patota anti-bolsonar ou etc mas isso verdadeiramente como ato político não é não serve para nada o que eu queria poder pensar eu não tenho isso pensado mas adoraria ter uma espécie de grupo de trabalho para pensá-lo é o que pode ser feito com os novos meios de comunicação as chamadas redes sociais que haveria começar analisando o sucesso absoluto das últimas eleições desse uso do WhatsApp digamos em vez de gritar horror horror tentar pensá-lo porque não tem sido pensado inclusive para poder usá-lo contra se for o caso porque aqui tem uma política calculada e pensada a desinformação a guerra de versões mentidos e desmentidos esse tipo de coisa mas isso não seria possível com esse tamanho sem Twitter sem WhatsApp sem Facebook esta novidade não é pensada em nenhum lugar praticamos mais ou menos análise à distância etc mas sem teoria a gente não está pensando nada sobre isso eu sou da opinião que haveria que se servir um pouco mais em vez de dizer não isso não vamos manter settings conhecidos no ato político a gente vai ter que inventar novos settings de certo modo enfim não sei acho que temos um instrumental interessantíssimo mas usamos muito como aplicação a leitura como leitura de um significado ou outro não serve mais para nada isso que me parece que haveria que pensar eu queria perguntar sobre a questão da ética um ato ele toca aí tem uma experiência de fazer a T em várias escolas em São Paulo e todas tinham esse discurso da inclusão que ora todo mundo é igual ora todo mundo é diferente sempre era ou isso ou aquilo e dos analistas que estavam lá dentro da escola o que a gente oferecia porque nunca era isso que era pedido também porque o que era pedido era que a gente comparecesse com algum saber que pudesse tirar a angústia daquelas pessoas que estavam trabalhando com as crianças que tinham alguma questão e normalmente e normalmente o que a gente oferecia era justamente a proposta de a gente escutar vou colocar aqui desse jeito mas escutar o sujeito escutar o que era aquela criança o que ela estava falando com aquilo que era muito diferente daquilo que a professora estava interpretando que era uma ameaça a ela que era uma provocação ou que era algum tipo de chantagem enfim ou que era o fracasso dela enquanto educadora enfim e assim o que eu mais percebi e acho que não tanto necessariamente acho que isso nem sempre beneficiava as crianças de inclusão mas beneficiava muitas vezes a escola como um todo é que quando a gente conseguia fazer um trabalho bacana lá a gente tocava de uma forma na ética mesmo na ética deles de poderem olhar para aquelas crianças poderem enfim ser tocados de outro jeito ou poderem se escutar nas medos dos fracassos e pensar institucionalmente que era isso enfim mas eu fiquei pensando isso assim até pensando um pouco nessa ideia do seminário cético lá que eu traço qual é a ética buscar no instituto mas para pensar a ética dos professores haveria que pensar se eles estão pensando a sua apropriação digamos se usam esse espaço para pensar a sua apropriação aí sim você tem uma pergunta ética bem constituída mas um agir ainda não pensado é pré-ético está aquém da ética no sentido preciso que você está tocando agora o seminário 7 seminário 7 foi tão problemático até para a escola freudiana de Paris ao ponto que Lacan foi o único que ele redigiu para publicar em vida por ele próprio e não publicou por que? porque disse os psicanalistas que ele formava estão transformando a psicanálise na religião do desejo e eu sou responsável por isso precisamente pelo seminário 7 e ele volta ao seminário 7 justamente para desfazer esse equívoco é Ancor Ancor nada mais é do que uma retomada pelo avesso do seminário 7 não sei quantas vezes você escutou falar disso mas essa me parece ser a leitura mais interessante é Ancor portanto Ancor é um seminário sobre ética que não diz eu sou um seminário sobre ética aquele seminário de 59 de 60 dizia eu sou um seminário sobre ética Ancor não diz eu sou um seminário sobre ética mas é o mais eficaz para poder pensar justamente os discursos um discurso todo um discurso não todo são intervenções precisamente etico-políticas sobre os discursos ou seja se se produz como todos e se produz como não todo aquele que se produz como um discurso da totalização que você possa introduzir aquilo que o torna não todo por exemplo e vice-versa nós leitores transformamos isso em homens versus mulheres feminino masculino que me parece o fracasso de Ancor o fracasso de transmissão de Ancor é chamar aquilo de fórmula da sexuação que é uma cagada do próprio Lacan da qual ele não podia calcular enfim mas a luz do que foi feito eu posso dizer isso então totalmente tem a ver com a ética mas não com a ética aplicada de fora como moral se não como a possibilidade de pensar criticamente o que está rolando nas relações entre essas crianças e vocês mas aí você está fazendo algo pela professora no sentido que Wim Wender estava fazendo algo por Nicolas Rey e aqui é perfeitamente idêntico ao que poderia ser a relação de um artista por exemplo quando John Lennon se propõe a tirar o amigo da cadeia se propõe a tirar o amigo da cadeia não está fazendo música apenas inclusive está cantando coisas mal horrível esse concerto mas eficaz porque juntou 50 mil 60 mil pessoas e conseguiu tirar da cadeia um amigo condenado a 30 anos por ter passado um baseado para uma policial John Sinclair mas quando faz música quando faz instant karma esse tipo de coisa aí está fazendo outro tipo de ato político que tem a ver com a música em si sim por isso por isso é por isso eu estava tentando pôr a política do uno a política da diferença porque aí aí digamos você tem que se propor alguma estratégia ao ir para uma escola você está indo para alguma coisa está o que te pedem e está que tipo de resposta você pode dar aquilo que te pedem essa que é a questão sem dizer eu estou aqui te respondendo de um modo lateral porque aí está tudo perdido sim de que o discurso analítico não é laço ou não faz laço eu sempre fico na dúvida porque a princípio ele apresenta os discursos como formas de laço e ao mesmo tempo ele fala com todas as letras como não forma grupo o discurso analítico não teria essa propriedade ainda assim a sensação de quando ele diz para a Maraese e a dissolução da escola e o espaço do passe dá a sensação do quanto ele queria talvez que o discurso analítico pudesse ter uma comunidade analítica um laço analítico eu não sei na verdade é um problema é uma questão não sei se você pensa disso eu penso disso é super simples Mustapha Safuan eu perguntei algo parecido a Mustapha Safuan ele me disse um pouco de camaradagem isso que Lacan queria ou seja que cada um pare de acreditar-se que é Deus que é singular e único e um pouco de camaradagem esse era o laço que ele queria entre analistas bom que ele fez tudo para promover o contrário pelo próprio estilo dele mas isso não era calculável por ele mesmo ok agora estricto senso esta escrita bom necessariamente rompe aqui aqui não tem laço por escrita a própria escrita do discurso analítico é o único em que o laço de significação está rompido não há relação entre esse um e esse dois ponto portanto chamar a isso relação ou laço obviamente não funciona quando ele fala de laço entre analistas ou laço analítico não está se referindo estricto senso discurso analítico impossível não faz sentido mas há pessoas que tentam fazer funcionar a função analista ou seja fazer girar os discursos a partir deste matema por assim dizer isso é outra coisa como os analistas se juntam entre si que tipo de estratégia de formação promoção etc são outros 500 a proposta do passe era uma tentativa justamente de fazer um ato político dentro da psicanálise como relação de analistas que deu ou não que deu e que continua sendo sustentada eu não tenho mais paciência para testemunho do passe para mais nada já enchi a paciência não leio mais não me interessa foda-se enfim não tem um problema quem pratica ok beleza mas o miolo disso não é em geral interrogado que a história de que se trata de uma habilitação de uma dizem que não é hierarquia é a super hierarquia são super analistas é a pior operação identitária de todas nesse sentido prefiro te juro prefiro a da IPA que pelo menos é burocrática e automática e não se pretende como o super o homem analisado do futuro um super homem algo assim como uma espécie de humanidade melhorada sim falam de fracasso falam da queda disto etc mas a mim parece que se tem uma coisa que não funciona e que a gente não sabe muito bem como pensar é a própria produção de analistas isso não é um tema que talvez seja impossível sei lá não sei para saber foda-se bom obrigado obrigado Obrigado.